Obrigado. Obrigado. Bedad. Ila Salaamu Aleikoum. Ila Salaamu Aleikoum. Ila Salaamu Aleikoum. Assalamu alaikum sir Assalamu alaikum salam 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 Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Obrigado. 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 Então, nós vamos vermos a questão. x-y é 2, ebong xy é 24, 2k² é 4, ebong 24 x 4 vezes 96, ebong é 96. E aí, eu vou vermos a questão, e aí eu vou vermos a questão. E aí, 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 eu vou vermos a questão. o 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 que é isso? E aí 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 E aí